Me dói, sinistro Me dói, me dói Tá me dói, hein pai, tá sinistro Quebrada tá sem freios, robozinho pelo pó foi programado Quarenta nova lei, decretada nas ruas de sobrado Não é que eu goste de falar de morte e miséria Acho até que fala disso, atrasa o lado Mas a fita na quebrada ficou tão séria Que eu não consigo prosseguir calado Quero falar de xoxota, de catu e beck Mas o que eu vejo é só maluco no chão estirado Quero falar da diferença do trap e o bumbep Mas eu só alço rajada daqui do barraco E alguém não tá querendo lado Como disse o mano relato Mas vem outro enó de nó Entrando no meu frevo sem ser convidado Só quero balançar a lata com a gata do lado 10 por 10 do frevo Cê tá preocupado com os emocionado que morre de inveja E pro mais afoito nós tem de presente uns quatro carreira E enche meu copo e vamo mudar Vamo mudar essa conversa Tá medonha em pai Tá sinistro 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 Que esse frevo tá banda As partes tu desanda Inverte a senha Tá medonha em pai Tá medonha em pai Tá sinistro 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 Tchau 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 Tchau